O blog do Ivonaldo Filho, o canal do Ivonaldo Filho, fazendo aqui a cobertura do ato do PSB aqui na cidade de Carnaíba, onde novas pessoas se filiaram aqui no PSB. Estou aqui ao lado com o deputado federal Danilo Cabral, Danilo, que acabou de deixar uma mensagem aqui para os carnaibanos. Danilo, como é que você avalia esse momento aqui em Carnaíba, é esse ato de filiação? Olha, muito importante essa filiação aqui para o nosso partido. Aqui eu vim não só como deputado federal, mas também como líder do PSB na Câmara e como também vice-presidente nacional do partido. O PSB vem nesse exato momento em todo o Brasil fazendo todo um debate em torno de uma renovação do seu programa, mas também da filiação de novos quadros. Muita gente está procurando o PSB porque entende que o PSB tem um pensamento, um caminho, como dizia nosso saudoso governador Eduardo Campos, que aponte para a retomada do desenvolvimento do Brasil, para a inclusão das pessoas, para o respeito à democracia, à soberania, para a defesa dos mais vulneráveis. E do ponto de vista prático, a gente vê que aqui em Carnaíba, a gestão do prefeito Anchieta Patriota, que é um companheiro de longa jornada, Anchieta se filiou no partido no mesmo momento que nós nos filiamos. É o nosso único partido político durante toda a nossa trajetória de vida, porque a gente acredita nos valores do PSB. Mas mais do que acreditar, a gente vê que aqui em Carnaíba, ele praticou aquilo que o PSB defende. Ele praticou uma educação de qualidade para todos, ele praticou uma saúde para todos, ele praticou uma atenção ao povo do mundo rural, a melhoria da infraestrutura, a forma de gestão democrática, transparente, respeitando a todos. Esses são valores do socialismo, que as pessoas precisam, muitas vezes, compreender e não sabem o que é o socialismo. Socialismo é isso que a gente está vivenciando aqui em Carnaíba. Então, para a gente, foi motivo de muito orgulho a gente voltar a Carnaíba hoje, para junto com Anchieta, filiar um conjunto de 70 companheiros, que tem essa mesma crença que o PSB é o caminho também aqui em Carnaíba. Ou seja, Danilo, as pessoas que se filiaram hoje, só vêm fortalecer cada vez mais aqui a Frente Popular de Carnaíba, que o PSB carnaibano. É isso. Aqui a gente tem uma trajetória de longas jornadas, reconhecida já pelo povo em várias eleições. Esse mandato de Anchieta, os quatro mandatos que ele já vem cumprindo à frente da Prefeitura de Carnaíba, mais um mandato que ele está cumprindo, a bancada de vereadores que nós temos aqui, que dá apoio à sustentação ao governo dele. Ou seja, a gestão de Carnaíba, ela é reconhecida pelo povo como uma gestão que assumiu compromissos com o povo de Carnaíba, honra os compromissos e está melhorando a qualidade de vida das pessoas. Isso, de fato, é o socialismo. É o respeito à liberdade, é o respeito às diferenças, é tratar as pessoas de forma solidária, é garantir que os serviços públicos cheguem àqueles que mais precisam. E é isso que o povo, de fato, acompanha aqui em Carnaíba. Danilo Cabral, o PSB nacionalmente tem se fortalecido. Tanto é que há uns dias atrás teve a filiação de Marcelo Freixo, a filiação de Flávio Dino. O PSB se fortalecendo cada vez mais, né? É isso. Da mesma forma que aqui o povo de Carnaíba visualiza o PSB como uma alternativa real de transformação da vida das pessoas, no Brasil e em outros estados isso também está acontecendo. Você fez agora referência a dois valorosos companheiros que têm uma história, inclusive, de militância política, do campo democrático. O companheiro Flávio Dino, que é governador do Maranhão, que mudou a face do Maranhão, um Maranhão que conviveu durante tanto ano com a dinastia Sarney, que empobreceu o Maranhão. E a gente vê que o Maranhão hoje tem um governo que é referência também para o Brasil. Flávio Dino se filiou ao nosso PSB recentemente, será candidato a senador, inclusive, pelo PSB. A gente viu o companheiro Marcelo Freixo, que também tem uma história de luta também, professor, mas tem uma história de um mandato de enfrentamento, inclusive a violência. Tudo isso que representa o governo Bolsonaro para o Brasil, ele está consolidado lá no Rio de Janeiro. As milícias, aquela política de ataque, de agressão, ou seja, e Freixo fez esse enfrentamento com muita coragem. Hoje ele é deputado federal, é líder da minoria no Congresso Nacional, ou seja, nosso companheiro da bancada também. E certamente Freixo vai ser governador do Estado. Como vão ter outras opções também, em São Paulo, companheiro Márcio França, no Rio Grande do Sul, companheiro Beto Albuquerque, que foi candidato a vice-presidente na chapa da Marina. Ou seja, nós temos um conjunto de quadros, o governador Renato Casagrande, sem falar, claro, na liderança maior nossa aqui no Estado de Pernambuco, que é o governador Paulo Câmara. Paulo Câmara, que também é vice-presidente nacional do nosso partido e que também vem fazendo um grande trabalho. Agora, recentemente, ele esteve, inclusive, aqui no Pagiu por duas oportunidades. Esteve em Carnaíba, tirando do papel o grande sonho, que é a estrada que liga Ibitiranga até Novo Pernambuco, até Paraíba. Ou seja, um compromisso de mais de 20 bilhões de reais. Ou seja, mostrando como é governar com responsabilidade. Então, como eu disse, o Pernambuco tem referência do PSB. O protagonismo de Pernambuco sempre foi uma referência do PSB nacional. O PSB foi dirigido por Arraes, foi dirigido por Eduardo. É dirigido hoje por um pernambucano, que é o nosso companheiro Carlos Siqueira, que vem fazendo um grande trabalho, uma gestão muito democrática também dentro do partido. E não é fácil suceder Arraes e Eduardo. E ele conseguiu suceder e conciliar e juntar o partido, enfim, em torno dos valores maiores do nosso partido. Então, eu estou muito feliz com esse momento que o nosso partido vive. Porque eu acho que é isso que o Brasil está precisando desse momento. A gente está precisando apontar, como dizia meu saudoso amigo Eduardo Campos, mais do que um nome que vai disputar a eleição, a gente precisa apontar um pensamento, um caminho, um modo de agir, um modo de governar. E o PSB tem tudo isso. Nós estamos nesse exato momento fazendo uma atualização do nosso programa de governo, fazendo uma discussão programática com a chamada autorreforma. Todos os militantes do Brasil já participaram e vão poder participar até março do ano que vem, quando a gente vai fazer o Congresso Nacional. Mas até março, até fevereiro, serão realizados os congressos municipais e até março os congressos estaduais. Aqui em Carnaíba nós vamos também, como em todo o Pajeio, como em todo o Pernambuco, nós vamos ter os congressos instalados, que são oportunidades para que esses filiados que estão chegando e os antigos, possam participar, porque um partido se forma a partir da escuta. Ninguém faz partido, como tem alguns aí que fazem, que anda com um partido que parece como sendo uma pasta debaixo de um braço. Nosso PSB é um partido que tem vida, que tem quadros, que tem gente que tem pensamento crítico, que tem diferenças, e é nessa diferença que a gente cresce também. Então, a gente vive um momento muito bom, muito importante, e eu estou muito feliz de estar no PSB nesse momento tão desafiador que o Brasil vive, de tanta dificuldade, e que a gente precisa, inclusive, fazer um enfrentamento mais duro ao governo do presidente Bolsonaro. Nós estamos trabalhando, porque é da formação do PSB, com as alternativas que tem dentro das regras democráticas. E a alternativa da regra democrática que tem hoje é a gente, a partir do Congresso Nacional, instaurar um processo para apurar os indícios, que eu digo que não são mais indícios, na verdade, são crimes de responsabilidade que o presidente praticou. Durante esse um ano e dez vezes, existem mais de 120 processos de impedidos de impeachment protocolados na Câmara. Desde o que ele fez de ataque à democracia, ataque ao Supremo, como ele fez agora, novamente, recentemente, daquilo que ele fez no enfrentamento à pandemia, como conjunto de negação daquilo que deveria ser feito através da ciência, da não compra da vacina, ou seja, tem crime para tudo que é gosto. O que nós precisamos é abrir esse processo. E por isso que a gente está aí, a partir dessa semana, tivemos uma reunião, inclusive, ontem, com os presidentes de partidos, de todos os partidos do campo democrático, com a representação das lideranças partidárias. Eu participei virtualmente dessa reunião. A gente está deflagrando, a partir desta semana já, uma nova mobilização, para que a gente ocupe as ruas, um conjunto de atos que serão programados. Um primeiro ato que já está programado, inclusive, pelo próximo dia 12, que não é nenhuma força do nosso campo, mas que nós entendemos que todas as forças que querem derrubar Bolsonaro devem ter a solidariedade. Esse domingo já tem um primeiro ato. E se não for nesse, vai ter um ato em outubro e outro ato no dia 15 de novembro, no dia da Proclamação da República. O momento é de nós voltarmos, até porque agora a gente está avançando também no processo de vacina, com a população ainda, mas com todas as precauções, voltando a ter uma vida, voltando à normalidade, nós precisamos ocupar as ruas, porque é a partir da mobilização da sociedade que a gente vai forçar o Congresso Nacional a abrir o processo de impeachment e aberto o processo de impeachment, não tenho dúvida alguma que o presidente será afastado. Daniel, eu falei em caçar a chapa, não seria mais fácil? Esse é outro caminho, dentro das regras, eu confesso que não entendi a primeira pergunta, mas agora eu estou compreendendo, esse é outro caminho que as regras permitem também. Dentro do Tribunal Superior Eleitoral, existem, já desde a eleição, um conjunto de questionamentos em relação à forma como o presidente Bolsonaro ganhou a eleição. Quem acompanhou de perto a eleição, e sobretudo depois das eleições, viu, por exemplo, que o presidente ganhou a eleição usando o artifício que todo mundo está começando a entender, usando as chamadas fake news. Muita gente pergunta, o que danado é fake news? A gente agora está com essa mania de falar coisas estrangeiras, se a Ariane estivesse aqui, estava esculhambando a todos nós. Mas eu gosto de traduzir as coisas para quem está nos escutando. Fake news, na verdade, é divulgação de notícias falsas, simplesmente isso. O que o presidente fez uso durante essa campanha de 2020, 2018, na verdade, ele fez uso de um conjunto de notícias falsas, pagas, inclusive, que levou o eleitor, muitas vezes, a um erro na hora de votar. E é isso que o Tribunal Superior Eleitoral está apontando. Existem já indícios de práticas de crime, fala, inclusive, que o próprio filho do presidente seria o grande coordenador, o Carlos Bolsonaro, que é vereador do Rio de Janeiro, o grande coordenador dessa rede de notícias falsas que foi plantada em todo o Brasil, através de Instagram, Zap, Twitter, Facebook, encharcaram as redes sociais com notícias falsas, levando o cidadão a ter uma leitura equivocada do que, de fato, era a verdade do suado. E é isso que o Tribunal está apurando. Este é um caminho, Ivonaldo, porque isso está lá. A Justiça Eleitoral pode, sim, adotar um caminho que aí tiraria o presidente da eleição de 2022. O que nós queremos é tirar ele da cadeira agora. Não esperar 2022 para ele sair daquela cadeira. Esse caminho tira só ele em janeiro de 2023. É muito tempo. O Brasil não aguenta mais um ano e meio de governo Bolsonaro. É porque, através de um impeachment, o processo demora muito. Agora, Danilo, para a gente encerrar aqui, o nome Danilo Cabral seria um bom nome para substituir, suceder o governador Paulo Câmara. O que você acha? Olha, nosso partido ainda não definiu o que nós vamos fazer na eleição de 2022. Como a gente está acompanhando, já disse, a gente vive, nesse momento, um processo de discussão, primeiro, programática, para a gente apresentar um pensamento no Congresso que vai ser realizado em março do ano que vem. Antes disso, Estados e municípios vão fazer esse mesmo debate. Além disso, a gente tem, nesse momento, um foco na resistência ao conjunto de retrocessos que vem sendo implantado no nosso país. Unidade, resistência e luta, eu falei isso nesse ato aqui, são as palavras centrais para que a gente evite novos retrocessos. Quem está nos acompanhando hoje sabe o preço que está pagando no bujão de gás, sabe o preço que está pagando na gasolina, sabe o preço que está pagando na conta de energia, só para ficar nessas três coisas aqui. E tudo isso é fruto do desgoverno que está aí, feito pelo governo do Sérgio Bolsonaro, sem contar nem as 580 mil vidas que foram desperdiçadas. Então, o foco de todos nós, nesse primeiro momento, é isso. Claro que, no momento adequado, nós vamos sentar e conversar. Pernambuco é um estado estratégico para o PSB. Nós temos uma história que a gente precisa dar continuidade, que vem lá de Arraes, que vem de Eduardo, dos dois governos de Eduardo, dos dois governos de Paulo Câmara. E, no momento certo, nós vamos apresentar alternativas para isso. O nome preferencial do partido hoje é o do companheiro prefeito, ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, prefeito por duas vezes, elegeu o sucessor lá na prefeitura do Recife, que foi o companheiro João Campos, filho de Eduardo. Então, esse é um nome que nós apontamos como um caminho que nós devemos trilhar. Claro que essa decisão não vai ser agora. Ela vai estar no momento certo, lá na frente, no momento que a gente deva falar para a eleição. Esse momento é de procurar, enfim, garantir a vida das pessoas, garantir a retomada do desenvolvimento, como o governador Paulo Câmara vem fazendo, como ele passou aqui no Pajú, anunciou um plano de mais de 5 bilhões de reais de investimentos, que vai garantir a geração de mais de 130 mil empregos. Eu acho que é isso que as pessoas estão procurando nesse momento. a eleição, a gente vai cuidar no tempo da eleição. Muito bem, conversamos com o deputado Danilo Cabral, o blog do Ivonalfel. Danilo, muito obrigado por ter cedido essa entrevista aqui ao blog e sucesso no seu mandato, você que tem trabalho prestado na Câmara Federal. Obrigado, Ivonalfel. Queria agradecer a oportunidade de falar aqui mais uma vez a todo o povo, não só de Carnaíba, do Pajú, mas de Pernambuco. Eu sei da audiência que tem o seu blog. É importante aqui valorizar a informação de qualidade. A gente estava até agora há pouco falando aqui das chamadas fake news, notícias falsas que não correspondem à verdade e você tem prezado a sua divulgação, o seu blog, o seu espaço sempre prezando pela verdade, pela notícia, informação de qualidade. Então, para mim, eu tive muita satisfação usar o seu espaço para que a gente possa conversar aqui com o povo de todo o Pajú de Pernambuco. Um abraço para todo mundo.